Bom dia para você que acompanha o Notícia Pro Trabalho e hoje é quarta-feira, dia de quê? De quê? De ganhar dinheiro extra! Bem, hoje a gente está entrando ao vivo para conversar com vocês no último programa de educação financeira do ano. Uai, Regina, mas ainda tem a semana que vem, que é a semana de Natal e depois a semana de Ano Novo. Então, nesses dias vocês vão estar assistindo os melhores programas desses últimos cinco meses, onde a gente fez todo o reposicionamento da marca. Nós éramos Pro Trabalhador Agência de Notícias, passamos a ser Notícia Pro Trabalho. E a gente vai descansar aí essa semana de Natal e Ano Novo, porque afinal de contas o descanso do guerreiro também faz parte de todo o processo de desenvolvimento de sucesso. Bem, recados, dados, quem será que a Regina escolheu para trazer nesse último dia do ano? Para conversar com a gente nesse último dia do ano, com o tema 2018, contagem regressiva para 2018, levando em consideração a questão da educação financeira. É a nossa educadora, a nossa amiga da Dissop, Cintia Sena. Bom dia, Regina, bom dia a todos. Obrigada novamente o convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês e aí a gente conversar um pouquinho sobre 2018, né? Fazer com que o ano seja aquilo que a gente espera, a gente quer e não deixar ele acontecer. Ou seja, faltando aí poucos dias para essa virada, a gente vai falar que é possível sim entrar 2018 não na vontade, mas de fato com controle para que a gente tenha um ano diferente. E qual seria o primeiro passo, Cintia? Olha, um primeiro passo que eu tenho percebido em algumas conversas com as pessoas, que elas até querem que o ano de 2018 seja diferente, seja melhor que o de 2017. Só que fica ainda o que que quer desse 2018? Fica ainda só na mente ali o que que eu quero e espero verdadeiramente. E aí entra muitas vezes aquela pergunta, se eu pudesse escolher uma, duas, até três coisas, o que que eu queria ou o que que eu posso fazer de diferente para que aquele sonho, aquele objetivo de fato aconteça? E aí as pessoas não olham isso, deixa, vai ficando a água, eu quero, mas eu sei... Eu quero o ano de 2018 diferente, mas aí estão meio no mundo de Alice, né? Para quem não sabe a história da Alice, aquela famosa história de Alice, né? Para quem não sabe para onde quer ir, para onde você quer ir? Para onde você que está assistindo notícia para o trabalho quer ir em 2018? Ed, você já sabe para onde você quer ir em 2018? Será que a Regina sabe para onde quer ir em 2018? E o resto da equipe? Pathy e a turma toda, Fernanda, a gente sabe para onde a gente quer ir em 2018? A gente já sabe para onde quer ir em 2018. Mas quem não sabe, quem não parou para essa primeira reflexão? Vai ficar um pouquinho mais difícil para que as coisas aconteçam. Você tem que, é o que a gente fala, né? Colocar, emanar, mesmo que a princípio pareça que seja difícil. Saúde! Mesmo que pareça que seja difícil, impossível, que é fora da realidade. Mas, pelo menos, colocar a intenção. E aí, sempre que é necessário, a gente materializar. Então, tirar da mente e colocar no papel. Escrever. Porque o ato de escrever faz com que reforce aquele pensamento, aquela ideia. Então, ao escrever, o que eu falo, eu brinco com as pessoas. Fala, escreve. Fala, será que acontece? Mas, e se tudo que você colocou acontecer? Então, não é melhor você colocar algo que você realmente quer? Que vai fazer diferença? Que vai fazer você mais feliz? Mais alegre? Então, anotar. Saber para o que você, para onde você quer em 2018. Ou seja, o que eu quero? Eu quero em 2018 diferente. Se você ainda mesmo, durante essa conversa nossa, está sentindo dificuldade em saber o que você quer diferente em 2018, pensa então o que você não quer mais. Aconteceu isso que eu não quero mais? Eu estava endividada? Eu não quero mais ficar endividada? Eu queria ter feito um curso? Eu não fiz um curso? Eu quero fazer curso no que vem? Então, pensa ou alguma coisa que você também não quer mais esse ano. Porque daí você, por ali, já começa a ficar mais próximo do que você quer. Já vai limpando o caminho. E já vai limpando o caminho. Cíntia, daí vai vir aquele cliente chato de educação financeira. Chato não. Perdido. Precisando de ajuda. Que vai falar assim, ah, é fácil você falar disso. Você teve um ano difícil, mas você está lá no azul. Mas no meu caso, eu estou no vermelho. Estou um ano fechando o ano com dívida para pagar, sem saber como eu sei que o mês vai fechar. Mas até o último dia desse ano, eu ainda não tenho entrada suficiente para fechar o meu ano. Não sei como será o ano de 2000 e janeiro. Ou se continuar nesse cenário, tiver um milagre de Deus aí. Ainda assim, dá para pensar um 2018 diferente, mesmo estando no vermelho? Mesmo estando no vermelho, é possível sim pensar no ano de 2018 diferente. É preciso que, mesmo que eu esteja ali numa situação, vamos pensar assim, cinzenta, eu tenho que ampliar a minha visão. Eu tenho que sair do problema e olhar o que eu tenho de oportunidades, possibilidades ao meu redor. E, em paralelo a isso, como a gente fala que a educação financeira é comportamental, ela não é uma ciência exata, eu tenho que olhar o que me fez chegar no endividamento. O que me levou como hábitos, comportamentos que eu acabei comprando, consumindo, me planejando, às vezes, de fazer uma reforma da casa, fazer algumas aquisições que eu não olhei se, efetivamente, eu ia ter recurso financeiro para fazer frente. E aí, acabei me endividando. E, muitas vezes, essas dívidas, esse endividamento, aconteceu porque eu me empolguei, eu tinha até um sonho, um objetivo, só que ele acabou se tornando um pouco imediato. Então, não virem se era necessário e possível realizar 100% do sonho naquele momento. Ou, se eu poderia ter realizado uma parte e deixado a outra parte um pouquinho mais para frente. Não tem problema eu dividir meu sonho, desde que eu também não traga com isso um sonho, que a gente brinca, de transformar num pesadelo. Então, se eu consigo olhar o que me fez estar endividado no ano de 2017, o que que eu estava lá em 2016, qual que era a minha situação, já veio carregando, isso, e eu mantive esse padrão em 2017, ou eu estava até bem em 2016 e em 2017 algo aconteceu na sua vida, na sua realidade, que fez com que você se tornasse ou chegasse ao ponto de estar com mais dívidas do que você tem capacidade de pagamento. E aí, qual seria o caminho para a gente se livrar, então, das dívidas também? Você colocá-las todas lá, com as suas datas, com os seus juros, e aí, por ali, você já ir decidindo o que dá para negociar, o que dá para você pagar, o que você realmente não tem como pagar e vai ter que esperar, mesmo triste, porque quem é bom pagador, dizem que o pobre é bom pagador, né? O pobre é bom pagador, tem essa lenda aqui no nosso país, que o pobre é bom pagador, o pobre não gosta, se enrosca, mas ele não gosta de ficar devedor. Então, dentro do possível, se ele tiver uma oportunidade, ele vai se estruturar e vai quitar as suas dívidas. E aí, como pensar essa dívida? Porque, às vezes, as dívidas são tantas, você não sabe, você começa pelo cartão de crédito, você começa pelo seu telefone, às vezes você tem que priorizar, você vai falar, tudo bem, os juros, o maior é do cartão de crédito, mas para eu sair dessa dívida, eu tenho que fazer um trabalho por telefone, se eu não pagar o telefone, meu telefone vai ser cortado, e eu não posso ficar sem o telefone. É esse tipo de raciocínio que a pessoa vai fazer? Sim, Regina. Eu tenho que ter essa visão, só que um pouquinho antes dela, e até entrando, né, a cultura de o pobre ser um bom pagador, na verdade, é cultural de que a pessoa não pode ter nome sujo. Então, em relação a você ter um nome sujo, então é algo pesado, é algo que parece que você cometeu um crime. Então, com isso, as pessoas acabam entrando numa dívida, no outro, para tentar acertar e não chegar nessa situação, às vezes, de ter um nome sujo. E faz com que ela se enrole muitas vezes. Então, antes de definir até quais dívidas para cá primeiro, o que a maioria não faz, ou acaba evitando de fazer, porque quando eu não olho, eu não enxergo a situação, então eu não tenho atitude ou ações para ser tomada. Então, num primeiro momento, eu tenho que visualizar tudo. Tudo, tudo, tudo. E muitas vezes, num primeiro momento, como eu deixo só ali na mente, ah, eu devo a água, devo a luz, mas eu não junto, eu não sei de fato quanto que eu estou devendo. Você colocar ela numa planilha. Não precisa, pode ser o que ela tiver disponível. Se ela tem facilidade com planilha, coloca numa planilha. Se ela tem um caderno, coloca num caderno. Ou se ela não tem, pega todos os boletos lá, junta num lugar só, numa pasta. Coloca ali para ela ter a visão mesmo. Olha, é tudo isso aqui que eu tenho. E aí você vai somar todos esses valores, se ela está em dia, se tem outras parcelas para vencer lá na frente, se não é só aquela, no caso de cartão de crédito. Ou às vezes eu tenho vários boletos. Esse é um primeiro, ter essa visão e enxergar. Em paralelo a isso, antes de tomar a decisão até de qual dívida escolher, eu tenho que saber quanto que eu ganho, até para saber quanto que eu posso, do recurso que eu ganho, destinar para limpar essas dívidas. E qual que é o meu padrão de vida, qual que é o meu padrão de consumo. E aí entra aqueles meus gastos padrão do mês. Água, luz, supermercado, às vezes se eu pago aluguel, ou minha casa própria, IPPU, se eu tenho carro, IPVA. Então, quanto que eu preciso, sem ter dívidas, para me manter no mês. Então, eu tenho lá todo o meu montante de dívidas, eu separo, fala, tá, se eu não tivesse essas dívidas, quanto que eu precisaria exatamente para viver. E aí ela vai descobrir um número que é bem menor do que ela ganha. E aí ela vai ver qual que é a margem que ela tem entre esse padrão de vida, que ela não consegue enxergar por conta dessas dívidas, que está ali essas prestações. Então, tudo que for prestação, ela não coloca, é só aqueles compromissos mesmo, os mensais. Sei isso. Quanto que eu ganho? Ah, então, do que eu ganho, esse valor é o que eu preciso para me manter. Então, eu vou separar esse montante. E desse valor que vai me sobrar, quanto eu vou poder destinar para ir acertando e regularizando essas minhas dívidas? Porque muitas vezes, mesmo eu tendo, às vezes, a dívida que tem uma taxa mais cara, ou a que tem uma taxa mais tranquila, e eu tomo a decisão só por questões de taxa, só que eu não tenho recurso suficiente para fazer frente. Então, eu tenho que ir, efetivamente, aos poucos. O que eu posso? O que dá? E aí, eu vou começar a fazer acordos, vou começar a negociar dentro do que cabe no meu valor. O que acontece, geralmente, principalmente nessa época do final do ano, tem vários feirões, plantões, as empresas estão abertas a negociações. Até tive uma cliente, recentemente, que a gente começou a conversar no começo do ano, e ela vai terminar o ano de 2007 no azul. Ela renegociou todas as dívidas dela, conseguiu, durante esse processo, ela não conseguia pagar, Quando tem educado, ela ficou de educação financeira. A gente começou o atendimento em março. Então, foi um processo, um trabalho de, primeiro, reconhecer esse padrão de vida, reconhecer onde que estava sendo consumido, reconhecer essas dívidas, o que dava, o que não dava. No caso dela, ela teve que ficar com o nome sujo. Então, foi um meio para que ela olhasse a situação de uma forma mais tranquila até. As pessoas, às vezes, acham que ter o nome sujo é algo tão ruim. Pesa. Pesa um pouco, porque é uma situação que as pessoas ficam te ligando. Mas, foi onde ela conseguiu reservar, poupar e fazer uma negociação agora, em novembro, à vista, zerou tudo e ainda tem reserva. E ainda tem reserva. A gente fica assim, né? Olha os olhos arregalados da Loura. Ah, fica um olho de coruja agora. Senhor do céu, como é importante, né, a questão da educação financeira, né? E essas questões todas comportamentais do nome sujo. Para a minha casa, né? Para a minha família mesmo. Minha mãe, meu pai. Nossa, ter o nome sujo. Gente, o velho ramado, se eu ouviu uma coisa dessa de nome sujo, ele é capaz de esquecer que eu tenho 42, que sou a mais velha, e mandar a gente virar de cota e dar uns tapas na poupança. Ele nunca foi debater da gente, mas é capaz de dar uns tapas na poupança. É uma coisa que ele não admite, né? Ele pensa que igualzinho o Ed, né? Que, aliás, a gente é uma filosofia que todos nós temos, que a gente não deve dever nada a ninguém. E realmente não deve. Mas já entrou? Então tem que ter fé em Deus, tem que ter esse diálogo, abrir com alguém, buscar ajuda, você não precisa passar para disso sozinho. E eu achei muito importante você falar das planilhas, Cintia, porque eu faço um monte de estudos aqui por fora também, de livros, de outros educadores, mas dá de sobe que deu mentoria toda aqui para a gente. E na DSOP a gente consegue baixar lá no site as planilhas. Então eu não preciso ser ou saber programar uma planilha. Basta colocar os númerozinhos lá, entrar no site da DSOP, sop.com.br, baixa lá as planilhas que te interessam, tem planilha de como planejar esse seu pagamento das dívidas, tem planilha de como fazer o seu planejamento pessoal para realizar sonhos, você vai colocar lá todos os seus números, os seus dados e o próprio arquivinho e é gratuito. Você não está nem tendo nenhum custo. Se brincar, você vai aprender, vai se interessar e não vai ensinar outras pessoas e nem é o dinheirinho já entra só aí. Sim. É uma coisa importante da gente dizer, né? Sim, o site da DSOP, o portal, no caso, tem N materiais gratuitos de fácil acesso. Que a gente nunca tinha falado para me dar deixa, né? Já que vamos começar 2018, vamos começar 2018 assim, com muita luz. Até mesmo os educadores quando vão para a formação falam, nossa, onde que tem isso? Falei, está no site. Então, tem um materiais que as pessoas, às vezes, tem ali fácil que ela pode já ser um instrumento, um meio para começar a pensar, para começar a mudar, para ver se dá, se não dá. Tem uma planilha lá do cálculo da independência financeira. Então, você consegue ter uma ideia. será que eu consigo, até pensando, né? Da reforma, da previdência, me aposentar sem depender do INSS? É possível. Então, tem uma fórmula lá que a pessoa baixa, coloca os seus dados. Quero para 2018 começar assim, vamos combinar, já vai ficar o programa, já vai ficar o programa, já vai ficar o programa. Vamos, independência financeira da previdência. Olha, calma, para tudo. A gente não está falando para você deixar de pagar a previdência. é ter também a lei. Porque vai que? Vai que? Não esteja muito satisfatória como está caminhando. Você já tem o seu plano B. Quem tem o plano B sempre está na frente. Sempre está melhor. Já começa todo ano melhor. E essa planilha é legal que as pessoas, nossa, eu só vou me aposentar daqui a 30 anos, ou quando eu tiver 60, Ou não quero me aposentar, vou trabalhar mesmo, gosto de trabalhar, amo o que eu faço. Pode trabalhar e continuar. É a minha filosofia, né? Eu estou construindo a minha independência para poder me dedicar mais ainda à educação financeira, a ensinar, independente de estar ou não recebendo por isso. Então, a independência financeira é você ter um recurso que te paga o seu padrão de vida. Te dê o dobro do que você precisa. E aí, você sempre vai ter aquele recurso gerando, movimentando, e você vai estar vivendo e você vai poder sim trabalhar com aquilo que te faz feliz, com aquilo que te dá satisfação, independente do recurso. E, consequentemente, o recurso vai vir às vezes até em dobro, melhor, porque você está fazendo aquilo que emana mais alegria. Então, vamos como de tempo aí, Ed? Nossa, tem pouco tempo, mas você pode mandar suas perguntas, caso a gente não fale hoje aqui no ar. A gente já fica no nosso planejamento, a gente direciona algumas coisas para a Cíntia, e de repente a tua pergunta já vai ser falta para que a gente traga mais e mais informações interessantes quanto em relação à educação financeira, que realmente faça o que é meta do Notícias para o Trabalho, que é trazer espelho afirmativo, que tem a... trazer algo onde você possa olhar e se espelhar e falar, ah, se ela está dizendo que pode, ela está afirmando com tanta certeza, me dando até caminhos, eu entrar lá no site da DSOP, .com.br e baixar, realmente eu vou conseguir fazer, vou mudar a minha vida. O que mais a gente pode trazer em termos de educação financeira? Qual que é o teu sonho e que envolve o dinheiro? Que a gente vai trazer os educadores da DSOP ou outros educadores financeiros amigos nossos para trazer a dica para que você realmente possa ter um 2018 diferente. Então, primeiro semestre aí de 2018, a gente vai trazer muita coisa bacana nesse sentido, eu e a Cíntia, a Tereza e várias pessoas lá na DSOP que estão planejando muita coisa legal para esse programa e você pode contribuir mandando a sua pergunta. Cíntia, com dois minutos, qual é a principal mensagem que recadinho que a gente vai deixar? Olha, um recado e talvez vai fazer com que as pessoas possam até refletir, todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos e muitas das vezes das mudanças, das realizações que a gente fez nas nossas vidas, se a gente for olhar para trás, fala, da onde eu vim? O que eu conquistei? Como que eu fiz para que aquilo se tornasse real? A gente focou, a gente tinha um objetivo, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero viajar. Casei, tive filhos, montei empresa, você focou, você fez, já aconteceu. Escrevi árvore, escrevi livro, não divulguei, mas escrevi livro, ainda não publiquei, mas tem livro escrito. Já tem uma meta para divulgar. Tem uma meta, né? Eu achei esse livro, e é antigo, não foi um objetivo, aconteceu, né? Quem sabe a gente, né? Pode materializar aí para 2018. Quem sabe a gente, para 2018, vocês vejam aí, o Fragmentos de um Pensamento. Ótimo. E aí... E é importante você olhar e falar, tá bom, o que eu quero? Como que eu faço? Escreva o detalhe, viagem, veja foto, imagens. É importante visualizar. Mesmo que pareça que não seja possível, aquele sonho, ele vai te dar os caminhos, as formas para que a sua jornada em 2018, você já tenha por onde você vai trilhar. E muitas vezes, aquele sonho, ele só é uma válvula para que outras coisas ao redor aconteçam que você nem imagina. então você precisa pelo menos ter um objetivo, um sonho, algo que vai te motivar a se locomover. E com isso, você abre a possibilidade de outras histórias, outras vivências, outras experiências acontecer. Por exemplo, eu tinha o sonho de aprender, de ser educadora financeira, não me imaginava falar em TV, comunicação, estar aqui com vocês. E hoje está nas melhores registoras do país, inclusive a nossa web TV, notícia para o trabalho. Sim, e eu estou fazendo um trabalho que vem em conjunto com isso também. Então, é primeiro saber o que eu quero. E o universo, se eu preciso de recurso, se eu não tenho, vai se abrir portas, vai aparecer pessoas, vai aparecer outras oportunidades. Eu só preciso me colocar em ação. Se eu não me colocar, não ter esse destino, nada vai aparecer e falar, pra que que ela quer? não sabe pra onde vai? Então, coloque, mesmo que seja pequeno, seja grande, pareça impossível. Coloque um foco. E é engraçado você falar isso, porque você falar me trouxe uma memória, né? Porque hoje eu passo no computador, então, tá mais distante, né? De quando eu comecei. Mas eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, não educadora financeira nesse sentido, mas esses meus sonhos, porque tem pouco tempo, mas uma menina lá da periferia, na zona leste de São Paulo, cresceu seu pai, só com a mãe, o pai tava distante em razão de uma separação, tal, na Coab 1, os meus amigos indo pras drogas, engravidando, era um cenário que pra eu estar aqui parecia completamente impossível, mas eu tinha esses sonhos, eu já acreditava em Deus, e eu tinha um exercício que eu fazia, a gente sempre ganha uma agenda, né? Agenda, às vezes, de um amigo, de um parente, de um trabalho onde a gente trabalha, e eu fazia uma roda e dividia as áreas da minha vida que eu queria, essa mudança, e eu gosto muito de desenhar e eu fazia os desenhos, Cíntia. Então, esses dias eu encontrei lá em casa, qualquer dia eu trago num quadro de educação, eu fui descendo pra vocês verem, e eu coloquei lá todos os sonhos, esse sonho de estar sentadinho aqui, de ter essa agência, de ter essa equipe, minha equipe essa semana recebeu um monte de, sabe quando você recebeu um monte de elogios da tua equipe, que a pessoa veio aqui e falou assim, Regina, amei você, amei o programa do seu trabalho, eu amei a sua equipe, aí você ouve de outro, de outro, de outro, isso pra um gestor é uma coisa que não tem preço, porque você está sendo elogiado duas vezes, né, quando te elogiam tua equipe, está te elogiando duas vezes, né, e tudo isso tinha nessas rodinhas que eu chamo roda da fortuna, né, e colecionei essas rodas, hoje eu faço no computador, mas por muito tempo eu fazia na agenda, e na agenda, ela causa um efeito muito legal, porque você faz no final do ano, pro início do outro, quando você ganhou, alguém no Natal, bem nessa época que você já ganha, normalmente você ganhou até o Natal, as agendas, ou você compra se você não ganhou, e você passa o ano inteiro olhando aquela roda em algum momento, porque é uma agenda que você tem que carregar pra lá e pra cá, eu que sou jornalista, eu que estou sempre com ela, será que eu estou no caminho ou estou me desviando do meu caminho? E isso trazia um efeito muito positivo na vida. Quem quiser saber outras informações da Cintia, quem quer contratar especificamente a Cintia, para ser educadora financeira, faz como? Olha, tem por e-mail, que é o cintia.senakom2m arroba dsop.com.br e também tem alguns vídeos lá no YouTube, das entrevistas que eu dei, alguns que eu mesmo reflito e faço algumas orientações, e aí o acesso também fica fácil por e-mail, a gente conversa, tira as dúvidas, e aí se for necessário mesmo fazer um atendimento, a gente faz esse atendimento. E vai caber no bolso, porque já entra educando, colocando lá no bolso. Sim, na verdade, o que eu falo é um trabalho que o recurso que a pessoa paga para o atendimento, ela consegue ver e materializar em pouco tempo. Ela consegue ter esse retorno de volta. Então, até essa pessoa que eu atendi recentemente, ela, não vou te largar mais, agora ela já está num outro passo, que é começar a investir o recurso que ela está poupando para aqueles outros sonhos que ela tem já milhares. Que bacana, obrigada mais uma vez por você estar com a gente, obrigada a todo o pessoal lá da DSOP, a Cintia já ajuda a gente em várias ações voluntárias que a gente faz, onde nós acreditamos que a gente transforma o mundo à medida que você compartilha conhecimento. Conhecimento é a única coisa que ninguém te tira, né, o ladrão não vem e não te rouba o teu conhecimento. Conhecimento você adquire, né, Deus também te dota de algumas coisas, mas você desenvolve esse dom que Deus te deu e você escolhe ou não compartilhar. Que você tenha um 2018 abençoado, meu beijo e abraço a todos os educadores financeiros de a DSOP, nossos amigos. Agradecimento à nossa equipe, ao Ed, à Patrícia, à Fernanda, ao Gabi, enfim, todos que colaboram de alguma forma aqui com a notícia do trabalho, que é muito grande, o pessoal da Abaco, da D-Serve, da Baca Amarela, da D-6, né, perdoe se eu tiver esquecido alguém que é muita gente, da VP Máquinas, né, que foi um pessoal, umas pessoas que a gente tem feito muita coisa bacana. Agradecimento a Deus Pai, Todo Poderoso, que a gente possa estar em 2018 à frente dessa ferramenta de comunicação com ainda mais dinheirinho, levando informações que transformam. E pra encerrar, quem quer ganhar dinheiro extra em 2018? Eu! Quem quer ganhar dinheiro extra em 2018? Eu! Tchau!